Música Segundo a TV Sete Dias, a voz da Casa dos Segredos foi substituída no novo reality show, abre aspas, o reencontro, fecha aspas, por uma mulher. De acordo com a mesma publicação, a identidade por detrás da voz que está a receber os concorrentes é a de Ana Isabel Arroja, animadora da Rádio Comercial. Leia ainda, Ana Isabel Arroja olha para a comida com medo. Seis meses depois de ter completado 40 anos, a locutora aceitou este desafio da televisão de que luz de baixo. Para além de uma das vozes da Rádio Comercial, Ana Isabel Arroja é B.J. e Bloger. Texto, Tiago Henriquez, Fotos, Reprodução Instagram e D.R. Música